Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com Ele Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Amados, você quer fazer parte da família de Jesus Cristo? É simples, você tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus É isso Aliás, foi isso que a mãe de Jesus fez, ela tinha os planos dela, ela já ia casar com José, estava tudo certo Aí vem um anjo, conversa com ela, ela deixa toda a vontade dela, ela deixa todo o projeto dela de lado E faz o que? A vontade de Deus Tem coragem de deixar os seus planos, tem coragem de deixar os seus projetos de lado como Maria fez e fazia a vontade de Deus Então é por isso que Maria tem muito a nos ensinar, porque ela deixou todo o seu projeto de lado Ela deixou toda a sua vontade de lado e fez a vontade do Pai que está nos céus Então Jesus disse para nós, quer fazer parte da minha família como minha mãe? Você tem que fazer a vontade de Deus E aí, vamos lá? É, força e coragem Vamos fazer a vontade de Deus Fazendo a vontade de Deus, nós fazemos parte da família de Jesus Cristo Oh Glória A CIDADE NO BRASIL